Cara, o update mais aguardado do OnyPC Game chegou, mano. E aí, eu tô falando do update Shinsalman, que basicamente adicionou nesse novo mundo. E eu quero muito, muito, muito explorar e fazer um showcase, porque eu gosto muito de Shinsalman. Bom, nem tanto assim, mas você pode ter certeza que tá no meu top... Tá bom, 10. Tá, não, tá bom, 20. Top 20 animes favoritos. Mas é um anime bem legal, mano, eu curto ele. E hoje eu vou ensinar e vou fazer um showcase pra vocês, né, mano. Então, a primeira coisa é entrar aqui nesse multiverso Shuri, né, mano. Que é o mundo dos crossovers de anime. Onde tem Dragon Ball e entre outras coisas. Tá, chegamos aqui. Vamos se transformar aqui primeiro, né. Pegar o Slend Tracker e colocá-lo aqui. E agora é só procurar aqui, ó. Shen Domei. Eu acho que é esse, né. Ele fica nesse lado. Eu não vi até agora nada desse update. Literalmente nada. Eu só vi esses dick pics. Vamos ver o que tem por aqui, né. Tá, aqui é a cidade Shinsalman. Bacana. Não sei se é a mesma cidade. Que é idêntica, mas... Bom, aqui tem o Shinsalman. E eu sei que aqui tem uma quest que é onde... É, é exatamente aqui. Que eu, bom, preciso falar pra eu pegar aqui o meu Shinsalman. E pra eu pegar vai ser bem safe, né. Eu só preciso literalmente derrotar ele aqui e conseguir o drop dele. Mas antes de mais nada, ativar aqui o hackeadoramento. Ativar aqui o F, né. Que é o nosso Black Lag. Vamos nos transformar aqui. Bacana. E vamos ver se eu consigo derrotar ele tranquilo, né. Porque, bom, ele vale um milhão. Não tem como dizer se ele é forte ou fraco. É, pelo visto ele é bem fraquinho. Eu já tirei metade da vida dele, cara. É, tá bem safe, mano. Achei que ia ser um pouquinho mais difícil, mas... Até que não. Olha isso, só dá cem mil de dano. Coitado, muito fraco. Tá, eu acho que falta só esse ataque aqui. E vai... Ah, veio alguma coisa? Ai, cara, não veio. Mas é basicamente assim que você vai tá pegando aqui a motosserra, né, mano. O Shinsalman. Eu quero muito ver os ataques deles. Mas antes, vamos matar aqui mais uma vez. Vamos ver se a gente vai ter sorte, mano. Vamos ver se agora droga. Porque eu fiquei sabendo que tá... Eita, me destransformei. Mas eu fiquei sabendo que tá com 3x drop aqui no Shinsalman. A parada é que eu sou muito azarado, mano. Eu nunca consegui nada novo, mano. Faz muito tempo que eu não ganho alguma coisa de drop, mano. Não consegui pegar o haki do rei. Olha que eu fiquei uma madrugada inteira farmando. Não consegui pegar aqui o Shinsalman. Não vou conseguir pegar aqui o Gear 5. Mano, tá complicado, mano. E olha que eu sinto todo dia, mano. Eu sou o cara mais azarado do mundo, mano. Aqui, ó. Derrotei, não veio literalmente nada, mano. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, eu vou derrotar mais uma vez, mano. Porque, mano, não é palhaçada, velho. Porque se eu pudesse ficar mais forte que isso, eu ficava, velho. Vai dizer que eu não queria aí ficar com o Gear 5, mano. Pô, queria muito, mas não dá, né? Sou muito azarado. Bom, vou ficar esperando daqui. Mano, eu espero que agora eu tenha sorte, mano. Eu espero que eu tenha, eu espero que eu tenha, mano. Tá, 50 mil. Beleza, tá morrendo. E, nossa senhora, velho. É legal que já mostra, já dá um spoiler dos ataques dele, mano. Só que, tipo, é muito rápido. Então, a animação nem parece tanto, mano. Deve ser muito diferente. Que eu peguei alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar Shensal, né? Não veio literalmente nada, mano. Crow, é. Nada. Não veio nada. Eu sou muito azarado, mano. Vamos fazer um showcase, então, né? Desse NPC aqui que dá o Shensalman. Eu espero que ele seja mais forte do que esse NPC, né? Porque, bom, ele não durou muito. Ele foi bem rápido até. Nas três vezes. Vamos ver o vídeo desse cara aqui, que é um dos ADMs do jogo, né, mano? Ele já tem tudo do máximo. Ele tá virando aqui o Shensalman, ó. Vamos ver a transformação dele, que eu não vi. Putz, ele não se transforma no vídeo, mas, bom. Vamos ver o M1. Tá, o M1 é... Tá, é literalmente isso. 42 mil de dano. É, meio meh. Meio meh. Forma híbrida. Vamos ver como que é a forma híbrida, velho. Nossa, olha a transformação. A transformação é da hora. A transformação é legal, ó. A transformação é legal, ó. As motosserras, lado e tal. Só que ficou meio feio, né? Com essa armadura que ele tá usando. Agora o M1 na forma híbrida. Vamos ver como que é. Ó, 42 mil. Não muda nada o dano. Vamos ver agora o Q dele, né, mano? O Q... Tá, o Q... Bacana. Só que, sei lá, não parece muito motosserra pra mim isso, velho. Tá bem estranho. Não parece uma motosserra que nem você que usa, tá ligado? E bom, aproveitando que ele nasceu, eu vou pegar agora, velho. Tá, deixa eu derrotar ele. Bacana. Mano, já tá na metade da vida, velho. Até agora o que eu vi é bem forte o ataque. E o estilo de luta. Eu só espero que eu consiga pegar, né, mano? Porque eu quero muito ter ele, velho. Aqui na situação. E... Destruí ele. Não veio. Droga. O que eu vi agora é o E, né? Tá, o E. Ele tacou aqui. Eu já vi um pouco. É, ele pulou e tacou uma serra. 488 mil. Tá. Agora tem mais um ataque, talvez? Não, não tem. Agora ele vai mostrar a full forma. Que é muito mais louca. É a forma verdadeira aí do Pochita. Sim, eu dei um spoiler. Desculpa. Mas olha isso, mano. Vamos ver o M1. Tá, o M1 não aumentou nada o dano. Deixa eu ver o quê. O quê? Não mudou nada o ataque. E nem mudou muita coisa o dano. O E. Vamos ver o E aqui, ó. Eu quero ver o E. Nossa, mentira que ele pegou uma bike, velho. Deixa eu ver o E. Tá, o E literalmente não mostrou nada, cara. Ele literalmente não mostrou... Literalmente nada. 484. Esse aí foi o quê, não? Ah, não. Esse aí foi o E. 488. Tá, o R. Vamos ver qual que é o R, então. O R... Tá, o R mesmo mudou e aumentou o dano. Aumentou um pouquinho o dano. E liberou um novo ataque que eu quero ver. Sensar o dash, mano. Deixa eu ver com esse dash aí. Caraca, o dash é forte. O dash é forte. Mano, até que é bem forte o Shinsomei, cara. E isso tudo ele mostrou sem haki, tá? Sem black lag nem nada. Tá, no final do vídeo aqui não tem mais nada, né, mano? É só ele mostrando aqui, ó. Pai, beleza. Ele não mostra muito mais. E aqui ele já mostra como pegar, né? O poder do Shinsomei. O estilo de luta. O dash tá indo pra ele onde a gente tava. Ele seta o spawn point, obviamente. E encontra o NPC que a gente tá aqui matando pra conseguir o Shinsomei. No caso é esse aqui. E daqui ele fica um pouquinho parado. É porque ele fica falando, ah, pra você conseguir isso tem que conseguir o scroll dele, derrotar ele e pronto. E depois tem que levar aqui nesse NPC. E aí sim conseguir todos os poderes de Shinsomei. Mano, eu vou conseguir pegar Shinsomei ainda hoje, cara. Eu prometo, mano. Não é possível, velho. Eu não vou pegar. Mano, se eu não pegar, eu quito desse jogo. Eu juro. Vocês vão ver só vídeo de Blocks Fruit aqui e de outros jogos, mano. Porque não tem como, velho. Esse Shinsomei aqui tem que dropar pra mim, mano. E tem que ser agora, mano. Deixa eu derrotar ele aqui e... Segura o E. Bacana. Tá, eu derrotei e... Nada, mano. Meu Deus, que azar, velho. Eles podem deixar 5x, podem deixar 10x, 13x, mas nunca vai vir pra mim, mano. Eu sou muito azarado, velho. Eu ia ser ridículo. O tanto que eu sou azarado, velho. Muito ridículo. Bom, é nóis, né? Deixa o like e se inscreve e entra no meu grupo. Falou.